Você canta, viu, Mário? Tá. Tá faltando o negócio também. Um, dois, três. A pureza da paixão, deseja estar na mente, dentro do meu coração. Nossas vidas se completam, uma lua e um sol, eu adoro amar você. Como é? Eu adoro o melhor. Você já sabe que eu sou o seu amor. Vou te abraçar, te aquecer, o seu calor. Vou te abraçar, te aquecer, o seu calor.